Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. O pecuarista chegou a hora da vacina poderosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre e a fitosa. Para bovinos e bubalinos não tem conversa nessa prosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre e a fitosa. De 1º a 31 de maio, vacine todo o rebanho de bovinos e bubalinos e comuniquem uma ideia até 12 de junho. Governo de Mato Grosso, aqui é bruto! Olá, hoje vamos falar de um dado preocupante. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou este ano informações, pesquisas, apontando que existe cada vez mais um número de mulheres dependentes de álcool. Sobre este assunto nós vamos conversar com a psicóloga Maria Adelaide Vargas, que é diretora da comunidade Bem Viver aqui de Cuiabá. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDPV. Vamos falar um pouquinho sobre este dado de número de mulheres que têm surgido cada vez mais dependentes de álcool e drogas. Isso é constatado na sua vivência como psicóloga? É. As mulheres... Sempre teve mulheres alcoólatras. No entanto, elas demoram mais para procurar recurso. Demora tanto para ela própria admitir que ela é alcoólatra, como a família. Porque como ela é mãe, dona de casa, não pode deixar isso para ir se cuidar. Então, hoje isso está um pouco mais aberto. As mulheres estão também procurando se tratar. E chega ao ponto que elas admitem. Eu não dou conta, eu perdi o controle. Porque elas têm uma parte que é assim, o uso, o uso, o uso. Mas na hora que ela achar que é abuso, que o uso já não está mais no controle dela, aí ela admite. Qual é esse limiar? Em que momento a pessoa está abusando do álcool e não usando socialmente, como se diz também? Quando ela deixa, por exemplo, vou ser bem prática, põe um arroz no fogo e diz, eu vou ali buscar um tempero, vou buscar alguma coisa. E vai num bar e bebe. E aí ela esquece de voltar. A bebida vai distrar e aí ela não bebe só uma latinha ou uma cerveja. E quando ela volta, já queimou o arroz. Isso aí é a hora, quando começam a aparecer os danos, ela percebe que tem que tomar atitude. A gente ouve muito o pessoal dos Alcoólicos Anônimos falarem sobre a pessoa admitir que é alcoólatra, que ela é dependente do álcool. O álcool é uma droga lícita. E é algo assim que muitas vezes, eu acho que deve ser até mais difícil admitir essa dependência. Como fazer isso? Que passo a pessoa tem que dar, a mulher tem que dar, para ela admitir que ela está dependente de álcool? Então, ela sempre acha que amanhã eu paro. Eu tomo hoje, mas amanhã eu paro. Eu paro quando eu quiser. E não é, ela não para quando ela quiser. Porque o álcool, assim como a dependência química, ela já é própria do organismo da pessoa. Hoje, tem estudos que mostram que essa dependência, tanto das drogas como do álcool, é uma coisa que a pessoa já vem com essa possibilidade do seu organismo. E aí, ela não fazer o uso, aí isso vai cada vez ficando mais forte. E a mulher não tem, ela é da mesma situação que ela nunca acha que não vai perder o controle. Porque o detalhe é o controle, né? Eu paro a hora que eu quero, como elas falam, mas é muita manipulação. E elas trabalham muito, elas não, todo dependente químico, com a manipulação. Sempre achando que eles não são, que eles param a hora que querem. Tem sempre uma desculpa, né? Tem sempre uma desculpa. E a mulher, isso aí é mais arraigado por causa da função dela. Que o homem tem um trabalho lá e pronto. Ela tem outras funções, como mãe, como dona de casa. Então, ela sempre vai deixando, deixando a própria família, acha que ela não precisa já. Mas isso aí, para nós, está claro, muito bem visto, que a gente tem mulheres lá com, vamos dizer, 32 anos, dependente, alcoólatra. E temos de 58, alcoólatra. Então, essa de 58 foi a própria família que se reuniu e levaram a mãe. Porque a mãe estava saindo de casa, não voltava. Às vezes, quando eles não achavam a mãe, alguém dava notícia, estava lá, sentada lá num bar, já não sabia mais nem para onde que era a casa dela. Olha que situações, né? A gente viu aqui, pelo estudo que a Agência Nacional de Saúde divulgou, 20,1% das mulheres do grupo que foi pesquisado admitiram que consomem abusivamente o álcool. Aí, eles colocaram ali uma média. Para mulheres, seriam quatro doses ou mais, em uma única ocasião. E para homens, cinco doses ou mais. Existe, na prática, a senhora percebe que existe essa diferença? Tem mulheres que, por exemplo, se tomar duas doses, já fica alterada, já fica fora de si. Existe essa média na prática? Eu acho que não existe. Sabe, eu acho que se existir, mas existe para homens e mulheres. Essa condição do total. Passar a ser abusivo, que tome dois ou três medidas, tanto para homem como para mulher, eu acho que é igual. Tem as mulheres mais resistentes, que aguentam uma noite inteira bebendo. E tem aquelas que bebem menos e já perdem o controle. Tem jovens também? Como é que está entre as mulheres mais jovens? Adolescentes, 18 anos? Vocês têm essa experiência também de receber pessoas? Temos. E aí, essa experiência é bem chocante, porque meninas com 10 anos, 13 anos, o pai pede para ele comprar bebida para ele. E muitas vezes, quando o pai pede para pôr no copo, ainda manda dar uma experimentada. Os jovens começam, muitas vezes, através da família. Dentro de casa. Que triste. Festa em casa, todo mundo está bebendo, ele tem 10 anos, mas a sua família inteira está bebendo, ele também vai dar uma experimentadinha. Doutora, o uso da bebida alcoólica, ele pode levar a outras drogas, aí as não lícitas, né? Ao uso de maconha, de cocaína, enfim, de outras drogas aí? Pode ser um caminho, uma porta de entrada? É muito raro, tem algumas exceções que eles vão direto para a droga. Mas, quase que, totalmente, quem vai para as drogas ilícitas, começa com o álcool. Depois, eles começam ali com 14, 15 anos, tanto o homem como as mulheres. E chega um ponto mais adulto, que daí eles já vão para a balada e bebem muito, e daí já, depois disso, aparece a droga. Então, eles muito têm, raramente aparecem, porque dizem assim, ah, eu comecei com a maconha. Então, ele fala assim, ah, mas o dia que eu usei a maconha, eu já tinha bebido. Então, a... Estava sempre por ali, né? Estava sempre por ali, é. Então, a primeira droga é que eu usei a maconha. Mas, a gente vai, com as perguntas que a gente vai fazer, ela fala, não, eu já tinha bebido quando eu usei a maconha. Então, a bebida, o álcool, vamos dizer assim, o álcool é quase que a abertura para as outras drogas. Que situações, né? Que tipos de doenças, de problemas de saúde, podem ser geradas a partir do consumo abusivo de álcool? Tem várias. Nós, como a gente trabalha com mulheres, então nós estamos assim, mais ligadas aos, vamos dizer, os transtornos que as mulheres adquirem por causa da bebida excessiva ou das outras drogas. Porque só o álcool, mesmo que ela não use outras drogas, o próprio álcool traz transtornos e traz problemas orgânicos. Como o álcool prejudica estômago, pulmão e, de uma forma geral, vários sintomas. Mas as drogas, em geral, com o uso abusivo por alguns anos, ela traz transtornos, eu vou dizer, mentais. Que no começo é só um transtorno de mudança de humor. Era uma pessoa tranquila, que a mãe ou o pai ou os irmãos podiam falar. De repente, com o uso abusivo da droga, ela perde esse controle. Se alguém fala com ela, ela já acha que está cobrando. Ela fica na defensiva. Com o uso, ela está sempre se defendendo. Então, a gente tem conhecimento e tratamos, assim, de pessoas que tem que ter lá na nossa comunidade, um tratamento psiquiátrico, junto, clínico geral. Porque depois que fica lá um período de adaptação, a gente começa a verificar. Faz uma anamnese, como psicólogo, nós fazemos uma anamnese e vai chegando ao ponto de ver o que já está além da dependência química. O dependente químico, a mulher ou o homem, ele depois que está com a dependência instalada, sem controle, ele vai adquirindo esses problemas orgânicos e psíquicos, que, no final das contas, eles têm que tratar de duas doenças. A doença da dependência química e a doença do transtorno. Sabe, a depressão, a ansiedade. Aí tem pessoas que já chegam lá e já vão dizendo, ah, eu sou bipolar. Então, ela acha que o problema mais grave dela é que ela é bipolar. Mas só que ela ficou bipolar com o uso da... E tem as duas maneiras também. Ela pode ter ficado bipolar por causa da bebida ou ela era bipolar e, por causa disso, ela passou a usar a bebida para ver se acomodava. Então, ali as duas coisas estão bem associadas. Então, com o uso de vários tempos, sem interrupção da droga, sempre vem algum transtorno que acompanha. Tem que ser tratado também. Tem que ser tratado. Bom, a comunidade Bem Viver, ela é a única de tratamento exclusivo para mulheres em Cuiabá, né? Que a gente tem conhecimento e era algo, era uma necessidade muito grande, né? É uma necessidade ainda muito grande. Qual é o tempo de internação quando uma mulher, ela chega lá, independente da idade, existe uma média ou tem um... Como é que é esse trabalho inicial, assim, quando a mulher chega na comunidade? Nosso tratamento já tem um cronograma de seis meses. Então, nesses seis meses, tem todas as atividades diárias, mensais e para que chegue no final dos seis meses, ela esteja preparada, preparada, vamos dizer assim, organicamente e mentalmente para começar de novo a vida. Só que o tratamento de seis meses é ensinado mudanças de comportamento. Elas vão verificar, e isso é dado pelos terapeutas que a gente tem, para que tem que haver mudança, né? De comportamento. Elas vão descobrir lá, através das terapias, que elas têm defeitos, muitos defeitos. Que nós chamamos lá, por exemplo, defeitos de caráter, que elas jamais iam admitir. Quando ela começa a fazer os estudos em cima disso, ela percebe. Eu sou manipuladora. Eu sou mentirosa, que é quase a mesma coisa que manipuladora. Eu sou... Acho que é uma série de... Tomando consciência, né? De consciência de que ela realmente tem defeitos. Quando ela assume isso, a gente... Vamos dizer assim, quando ela começa a assumir os seus defeitos, a gente diz que ela está começando a entrar no tratamento. Isso aí, no primeiro mês que ela chega, é o mês de adaptação. E esse mês de adaptação, ela vai conhecer o ambiente, conhecer... Lá já tem outras internas, se integrar a esse ambiente, ver como que as atividades se inserir. Tem coisas que elas dizem, ah, isso eu não vou fazer. Lá elas não têm... Como elas perderam aquela qualidade de regras, de obediência, hierarquia, acabou com a droga. E aí, lá, nós começamos a pôr esses valores. Na casa que ela sai, ninguém sabe mais quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é... Sabe que ela se sobressai e acabou tudo, a hierarquia é familiar. Lá nós começamos a pôr de novo essa hierarquia. Então, dentro da comunidade Bem Viver, tem regras, tem limites. Tem, elas falam assim, a gente tem assim como se fosse um tipo de castigo, mas é uma... Para ela, não é castigo, é só uma maneira, se você fiz isso aqui errado, então amanhã, por exemplo, você, na hora do lazer, vai fazer uma atividade, porque não cumpriu. Então, isso para voltar a inserir nessa interna aquela coisa de eu não sou sozinha no mundo, eu não devo satisfação para ninguém. Fazer um excesso de responsabilidade, né? Isso. Porque enquanto ela não aprender que ela tem, ela tem que se gostar, tem que se amar, mas tem que respeitar, né? E aí, quando com a droga, ele só vê eles e o resto não interessa. Então, o primeiro mês, lá nós chamamos de adaptação. Não é cobrado muito, vai indo devagarinho. Do primeiro mês até o segundo, elas passam por aquele período bem dramático que é a vontade de usar. Desintoxicar, né? É, a desintoxicação. Então, elas falam, um dia está bem, outro dia está mal, esse dia que ela está mal, ou tem dor de estômago, ou tem dor de cabeça, aquelas dores todas, que é um período que nós chamamos de abstinência. A falta da droga, a falta da bebida, dá uma série de sintomas orgânicos. O corpo pedindo novamente, né? O corpo pedindo. Então, isso aí, essa fase crítica, vai passar com dois meses. Tem que ter paciência, né? Tem gente, isso eu falo, uma base média, pode ser um pouco menos, um pouquinho mais. Passando essa parte crítica, aí é que ela vai entrar, propriamente dito, no tratamento, que a gente vai começar a falar mais, terapeuticamente, as mudanças que têm que acontecer. Aí elas fazem diversas atividades lá também, além do acompanhamento médico, psicológico, tem atividades lúdicas, tem terapias manuais, exercícios são feitos também, atividade física? Elas têm atividade desde a hora que levantam até a hora de descansar à noite. Levantam, tipo, seis e meia. Elas próprias fazem alimentação. Tudo funciona na base da escala, né? Porque, vamos dizer assim, 18 mulheres no mesmo lugar. Elas cozinham, elas limpam, elas lavam a roupa delas. Então, tudo é mais ou menos organizado. Tal horário é fulana, tal dia é outra que vai para a cozinha. Então, elas levantam, quem é responsável pela cozinha faz o café, toma o café. Aí elas têm uma meia hora depois do café, que é a hora da espiritualidade. Essa hora da espiritualidade é a hora que elas vão, meio que, se concentrar e elas fazem, às vezes, uma leitura da Bíblia. Tem alguma menina que sabe uma canção, que é de igreja, não faz mal. Lá nós não falamos em igreja, falamos em espiritualidade. Pode ser qualquer um. Cada uma pode ter, né? Cada uma pode ter, pode. Se você acompanhar a sua seita, enfim. Elas fazem essa horinha de espiritualidade e depois vão para a escala de laborterapia. A laborterapia, cada uma tem uma área que é responsável por ela. Toda semana faz o rodízio, para que elas não fiquem muito, sempre na mesma função. Até para que elas aprendam, porque tem umas que nunca cozinharam nem arroz. Aí, no final do tratamento, elas sabem fazer bolo, sabem fazer uma carne bem feita. É uma chance de recomeçar, né? Além de elas saberem que lá o tratamento é como lidar com a minha dependência. Que o tratamento, a dependência, ela é crônica. Então, não existe esse tratamento que cura. Assim como não existe o tratamento que cura a diabetes. A gente sempre leva para esse mesmo lado. Quem é diabético e já está uma diabetes já avançada, ele tem que fazer o tratamento pelo período que ele viver. Quanto viver. Para ter qualidade de vida. E a dependência química é a mesma coisa. Elas estão lá, as nossas funcionárias, nós temos quatro monitoras, temos secretária, temos dois terapeutas. São todos, vieram de dependência química. Tem gente lá com 20 anos, a palavra que eles usam é que está limpo, é um terapeuta. Outra tem 12, a outra tem 8. Mas eles não podem abandonar, dizer, eu sarei e fazer tudo o que eles faziam. É como o AA também, o AA sempre divulga, evitar o primeiro gole. Sim. Então, na verdade, depois que sair do tratamento, tem que manter, certamente mantém um tratamento, um acompanhamento. Para a gente encerrar, doutora, as pessoas podem procurar essa comunidade. A gente sabe que por ser única, vocês têm um custo disso, as pessoas pagam mensalidade. Como é que funciona essa questão administrativa lá? Então, a nossa comunidade, ela não é sem fins lucrativos, ela é uma particular. O local é nosso. A senhora, inclusive, com a sua filha fundada. Eu e a minha filha, que compramos esse local e montamos. O local tinha uma pequena casinha e nós fizemos um dormitório que dá para 30 mulheres, um refeitório, um escritório, tudo organizado. Organizado, organizado para uma entidade funcionar com o mínimo de instalações bem feita e conforto. E por isso paga mensalidade, porque nós temos funcionários, nossos funcionários são registrados. A gente paga muito certinho. E como ela é particular, a mensalidade paga. Hoje, para ser bem sincera, nós estamos funcionando quase como uma comunidade social, porque com a crise, as pessoas muito sem recursos vão e pedem. Uma paga menos, outra paga da forma que pode. A gente faz um, sabe, mas a nossa foi feita para ser uma clínica particular, um conforto necessário para que essa pessoa, além de todo o aprendizado, que a gente fala assim, você está aqui para pegar as ferramentas que você vai usar depois. Além disso, sai com a qualidade de vida também, porque se as instalações foram muito precárias, não tiveram um ambiente saudável, aconchegante, ela também sai meio revoltada. E você estava falando das atividades, eu só falei da espiritualidade, mas depois da espiritualidade, elas fazem a laboraterapia, que é a arrumação de toda a casa. Aí elas têm a primeira reunião, que é uma reunião terapêutica, que fala dos passos. Que a gente tem uma base nos 12 passos do AA. E daí já vem a hora do almoço, almoça, tem duas horas de descanso. Depois do descanso, a hora que elas levantam ali, tem um tempinho, começa a reunião da tarde, das duas e meia até quatro e meia. Que é uma reunião terapêutica falando desses conceitos de sentimentos que elas trazem. De raiva, de arrogância, de mentir. Isso aí, eu vou até falar o nome da terapeuta que trabalha com isso, que é a Luciene Carvalho. Ah, sim, nós já entrevistamos aqui a Procedida Internacional da Mulher. E eu quis falar dela porque ela tem uma bagagem enorme nesse assunto. Então, ela faz a reunião com as meninas e traz aquilo que a menina tem sempre, elas vão com muita raiva, né? Então, ela traz, de onde que veio essa raiva? Por que que você ficou assim? E aí, sintomas, e por que elas ficaram, tem N razões. Essas meninas, maioria, pais separados, só tem mãe. Estrutura familiar também. Estrutura familiar. Foram estupradas. Então, as raízes de tudo é lá embaixo, lá mais longe. Bom, está muito bom o papo, nós já estamos há 20 minutos aqui conversando. Agradeço muito pelas suas informações, por ter aceito aí o nosso convite. Eu acho que é importante divulgar, sendo particular, sendo a única que a gente tem, porque a gente sabe que tem projeto de lei, né, na Assembleia, que está aí propondo a criação de mais unidades, principalmente femininas. Mas, assim, a gente vê que é necessário, é importante e a gente espera que esse trabalho cresça, né? Que seja aí um modelo, de repente, para futuras casas e até para o interior, porque é um problema muito sério em todo o Estado, né? O que nós esperamos, realmente, é que as instituições que cuidam, que mexem com o lá, lá em cima, dentro dos gabinetes, descem essa atenção, como você está falando, até visitando e vendo, porque hoje estão num projeto de tirar os dependentes da rua. O governo, ou quem quer que seja, vai tirar da rua e vai fazer o quê? Para onde, né? Então, nós queríamos, por exemplo, se o governo precisa da instituição, venha fazer uma proposta, né? Vamos combinar como... É uma parceria, né? É uma parceria. A gente está aberto para isso. Está aí, que ótimo. Bom ouvir isso. Muito obrigada. Obrigada a eu, pelo espaço que você deu e a gente poder falar tão naturalmente, né? Isso. Da realidade. Verdade, é importante, né? Bom, nós ouvimos aqui a Maria Adelaide Vargas, ela é psicóloga e proprietária da comunidade Bem Viver, que é lá na Estrada Velha da Guia, se situa lá, e é exclusivamente para tratar mulheres dependentes de álcool e dependentes de drogas. Se você quiser saber mais informações, anote aí o telefone para buscar esses dados, procurar saber com mais detalhes. A gente viu aqui, foi uma conversa um pouco longa, mas tão importante, né? A gente saber dessa existência e dessa necessidade. Então, anote o telefone aí, comunidade Bem Viver, 65, né? Cuiabá, 3044-7677 ou 9601-6322. É importante esse alerta, porque a gente tem percebido, eu fui buscar dados do DETRAN, a gente não tem ainda, não consegui esses dados em separado de homens e mulheres que foram pegos em flagrante com o consumo excessivo de álcool. Mas, já houve um aumento nas operações lei secas, né? Da lei seca que houve aqui em Cuiabá, de 2016 para 2015, houve um aumento muito grande. Então, foram feitas 42 operações, 159 flagrantes, mais de 4 mil testes de alcoolemia. E eu quero deixar esse alerta para você. As pessoas ainda não levam a sério, muitas vezes, a importância de não consumir o álcool, não exceder no álcool e depois sair dirigindo. E é importante esclarecer aqui que, até um certo nível, você tem a CNH apreendida, você recebe uma multa de mais de R$ 1.900, você tem ali pontos na sua carteira, mas a partir de 0,34 miligramas por litro de ar que você sopra ali, isso já é crime. A pessoa vai presa, viu? Então, aí é de 6 meses a 3 anos, é muito sério. E está aí mais uma constatação, aumentou o número de mulheres dependentes de álcool. Então, vamos começar em casa. Como a doutora falou, a Maria Delayde falou, muitas vezes começa em casa esse consumo, criança acompanhando, adolescente. Então, vamos começar a fazer o nosso trabalho em casa. Em Cuiabá já tem Uber, já tem táxi, se você beber, não vá dirigir. Mas o mais importante, se você perceber que a bebida está sendo algo abusivo, algo que está tomando conta da sua vida e você não tem o controle, procure ajuda. Isso é muito importante. Não deixe a bebida estragar a sua rotina, a sua família, o seu trabalho. Então, fica essa dica aí. Repetindo o telefone, 3044-7677-9601-6322. A gente volta numa próxima conversa aí sobre outros assuntos. Divulgue essa entrevista, mande para as redes sociais, curta, entre no RD News, no RDTV ou no canal do RD News no YouTube. E até a próxima. Mato Grosso em Gação Hoje você vai conhecer o ProEscolas, o maior programa de investimento na educação da história de Mato Grosso. Na estrutura, 360 milhões de reais serão investidos em 2017 e 2018. Serão 35 novas escolas, 15 CIECs, 20 novas quadras esportivas e 70 reformas. O programa Muxirum vai combater o analfabetismo e beneficiar mais de 11 mil pessoas em nove municípios do estado. Você não sabe escrever, não sabe pegar uma bíblia, você não sabe... né? Eu tenho vontade de ler. As aulas na Arena da Educação já começaram, unindo o aprendizado ao potencial esportivo dos alunos. Porque onde tem escola, tem transformação e o resultado aparece. É Mato Grosso em ação! Governo de Mato Grosso